Fala aí seus variado! Bem-vindo ao canal Variada Net, eu sou o Ariel, do nosso canal e desde já Já peço pra você curtir, se inscrever, ativar o sininho pra receber as notificações E se você quer react, cantor, uma música estourada ou divulgar o seu trabalho, essa música aqui é grátis Só peço que você se inscreva e vem fazer parte da gang Já agradeço aos 157 inscritos no canal, rumo a 200, de 200, a 300, de 300, a 1000, de 1000, a 1 milhão De variados bugando o sistema da net E antes de começar o vídeo, roda a vinheta! E trago pra vocês mais um som bolado, pesado Mais um som que pediram pra mim, mais um som de inscritos É galera! Como diz, não sei dos inglês, mas o nome da música que deve ser Swag, do Swag Gang, Volk, Juninho, Barel e Wiz O vídeo oficial, vamos ver Eu escutei moleque e achei top demais É por isso que tá aqui no canal O que é bom é pra ser mostrado E bora ouvir se eu sou em 3, em 2, em 1 Eu ia falar, eu ia falar um gole no café Mas esqueci o café, vamos ouvir essa borboada Woke, Woke, Woke! Cortei de XD, no cap, sem cap de placa Raspado a balanha em você Eu coloco sua gang, pula no meu bloco A sinal preparado, balanha em você A sinal preparado, balanha em você Essa puta safada, tem que quebrar outra vez Bloco pilho nota todo mês Bloco jogo na The North Face Fave em Vem! 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 Eu quero um resumo, tô com a pretinha que tem um rabão Nós tá 180, arruma o topo, porra Nós tamo subindo, você invejando, tá ficando louco, porra Você tá caindo, yeah Sente minha vibe na bandeira da suíte Dizem calma, cheque Deita seu ó, parceiro futente Espera que o bagulho tá vindo Nós tá cortando tipo seró fino Pra ela copa o roxo e é vinho Pode ela corte o preto, esporte fino Não sabe, cê sabe que eu falo com o bó De juliette, tô de ocreio Falco, 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 bó Falco, bó, 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 bó Calma, calma, calma e respira Tudo isso é efeito da prometazina Calma, calma, calma e respira Tudo isso é efeito da prometazina Calma, calma, tô no modo 1 Vai se escuta, sente a vibe do meu som Sente minha vibe na... Fábrico, ó, yeah Jogo na big da lua e eu fábrico, ó Yeah, hã, 99 faço o ó Fábrico, ó, wá, 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 wá Fábrico, ó, wá, 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 wá Fábrico, ó, yeah Jogo na big da lua e eu fábrico, ó Yeah, hã, 99 faço o ó Fábrico, ó, wá, 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 wá Fábrico, ó, wá, 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 wá Wiz pediu pra mim fazer esse react Moleque, gostei do trampo de vocês Gostei da música Gostei da sinografia A mudança Gostei principalmente também do beat, cara Uma pegada Como eu sempre falo Não importa a letra, cara Tendo o beat certo Se encaixa em qualquer letra O grave Sensacional, cara Perfeito Uma coisa que eu notei também É que vocês não usaram o tal autotune Cara, é só a voz beat sensacional Desejo a vocês, galera, sucesso E quando lançar a próxima música Lançar o próximo vídeo Videoclipe Marca nós Que nós vai trazer com o maior satisfamento Gostei da rima Gostei da lírica Gostei do flow De cada um dos moleques Como eu sempre falo Eu não sou um crítico musical Esse canal aqui Fiz pra ajudar vocês A divulgar o trabalho de vocês Vocês que estão começando na música Vocês que querem Divulgar o seu trabalho Vocês que tem música escrita aí Gravada E tem vergonha Posta aqui no meu canal Que eu vou trazer pra vocês Com o maior satisfamento E você Se você gostou Já sabe Não pode se esquecer Curtir Se inscrever Ativar o sininho E vir fazer parte Da gang De variados Da net Fiquem todos com os meus Até o próximo vídeo E Fui Boa noite E não esqueçam A vida é Plantão de notícias Plantão de notícias